Olha o sucesso! Preste atenção que esse placinho é novo Vai dançar, bebê, criança, tudo e dançou Se você não aprendeu, eu vou te ensinar Peraí, vou te mostrar, vai assim, ó Baby, chaco, dolo, baby, chaco, dolo, baby, chaco Baby, chaco, dolo, baby, chaco, dolo, baby, chaco Baby, chaco, dolo, baby, chaco, dolo, baby, chaco Bora, bebê, um ferro de gravatura, meu irmão Se é bom de rei, ao vivo no Roda dos Prime A sua melhor quinta-feira Olha aqui, preste atenção que esse placinho é novo Vai dançar, bebê, criança, bora, bebê, Gabriel, estraga, meu bebezão Peraí, vou te ensinar E preste atenção que esse placinho é novo Vai dançar, bebê, criança, tudo e dançou Se você não aprendeu, eu vou te ensinar Peraí, vou te mostrar Uma, 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 uma Arrechinha, papai chegou